A CIP tá no ponto aí, solta o vídeo da CIP de Natal, foi maravilhoso, gente, olha só, o show de Natal da A CIP! Olha que beleza, gente! Foram três dias de apresentações, Neto, olha, o auditório da CIP ficou lotado, todo mundo adora. Esse já é um evento que a CIP faz há alguns anos, né, e cada vez é mais sucesso. E olha que linda essa produção, gente, foi um espetáculo, um show de Natal, que a CIP preparou com todo carinho, né, pra finalizar as atividades natalinas, né? A gente divulgou aqui pra você, você acompanhou, que a CIP preparou aí uma programação durante o mês de dezembro todo, com as carreatas do Papai Noel, passando pelos corredores comerciais da cidade, fazendo a alegria da criançada e do pessoal que tava no comércio, né, Neto? E pra encerrar essa programação tão legal que a CIP programou, encerrou com esse show lindo aí. Lávidos! Foi muito bonito, o pessoal que teve lá presente adorou. É isso daí, parabéns, parabéns a CIP! Tchau!